Fala, galerinha! Beleza, é ChampsGaming na área. Após o estrupo, chegamos! Coitado do Igor. Foi sem vasilina agora, galera. Não deu tempo pra gravar. Os caras tão jogando de pistola, mano. Os caras tão jogando de pistola. Ih, ó, o Ced decide abandonar o barco. Ninguém quer escutar a voz dele. Sai da partida também, que se foda, cai de tudo. Vai embora! Tava 3. Ei, Ced, dá um salve aqui, Ced, cara, antes de cê ir, mano, 10 segundos pra inserção. Inserção em 5 segundos. Localização do container biológico desconhecida. Permissão pro combate. Container biológico localizado. Plantando carga. Fala, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abre os dois lados aqui, pássaro. Tem ninguém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ali aonde? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa, Mauri. Cê é louco. Comedor de cu fresco. Maraio. Maraio. Estrunchou a Vox agora. Oi. Merda, hein? Merda, hein? Ah, tem multi. Só tá aí você? Ah, porra. Tem uma do lado, do lado, do lado, do lado aí. Não tá vendo que ele estava, tá? E aí, gente? Aliados neutralizados. Ah, não. Ah, não. Vai ser uma partidinha de derrota aí, rapaziada. Estou aqui com a conta nova. A conta do TBL, champs game com 3. Ah, vai perder. Não, o vídeo vai cru, velho. Falta só mais 15 segundos. Os cara tá vindo galante, velho. Isso é louco. Pô, e se X Games é X Games aí, o cara é platina, por isso que o cara vem galutão. É, lógico. O cara tá vindo galante, velho. O cara tá vindo galante. É, lógico. Vai saber que abriu a janela. Tô, mais 15 segundos. Dispositivo de ataque. Paradeira do container biológico desconhecido. Garantida segurança. Dispositivo de ataque. Vou colocar aqui no outro quarto, sei de cá. O cara tá vindo galante. Por que agredir? Saber nem jogar, meu. Por que agredir? Redset descarregando. É o cheiro da vitória, é isso? Mentira. Ah tá, por isso que eu senti um aroma estranho. Cadê o cara? Não vai vir mais? É o Thatcher. Ele está lá em foeira. Fecha aí mozinho, fecha aí mozinho. Bem feito, bem feito. Sai daí mozinho, fica suave na nave. Tem uma câmera aqui, tá suave. Vou entrar em algum lugar. Aonde? Ah, cojão. Só escutei uns barulhitos. Milhante safado. Tá maluco. Não, ah não. Ô Thiago, ô Thiago, sai daí mano. Onde é o cooperador que eu tenho? Espusei esse maluco aí. Ah, mano. Que merda, velho. Onde é o cooperador que eu tenho? Vou de recruta, né? Aê, cuzão. Não é nem pra expulsar, nem pra dar um break no cara. É, isso aí. Muta mesmo, vai tocar deck com sua mulher. É. Maravilha, o container biológico foi localizado. Aê, acabou. Acabou? Menos. 10 segundos pra inserção. 5 segundos pra inserção. Vá até o local do container biológico. A lock tava ali mano, ela jogou algumas câmeras essa vadia, Thiago vai lá, a vacila vai tomar um tiro. Matou! Só tá um multi no objetivo. Defenda o contêiner biológico. Nossa, mano, eu ia tomar uns tiros agora, eu ia pegar uma Maurício, só fiquei esperando. Que deu uma sard, hein? Aí cara, a virada, o amor. É, mas na minha câmera ele ia tá na direita, não é? Aí você pensou, ah é, tá, eu entendi, eu entendi, eu entendi. Entendi como eu tava subindo. Só vamo que vamo! Precisamos proteger o contêiner biológico, fortifique a sala. Eu tenho certeza que eu acho que a gente ficou achou o contêiner biológico. Eu quero ir. Quem mora no ar que vai sentir o jogo. Tem algum bandit aí? Suave. Ó, acolta um bandit ali, ó. Ali, ó. Aqui, ó. Pegou, peraí. Apanha aí. Fecha. E na porta não tem ninguém. Não, eu tava passando pro outro lado, passa. Não, deixa aí, deixa aberto, deixa aberto. Eu vou ficar aqui. Eu tô nem voltando. Eu preciso ficar nessa potice. Sai daí, mano. E aí, cadê os caras? Não, ele fez merda nas câmeras. Morreu. Nossa, pra que isso? Pra que atirar, meu? Ainda resta um agente inímico vivo. Essa droga aí. Porta principal. Já foi. É isso aí, galera. Deixa seu lag favorito. Morzinho novamente aí, chamando a atenção aí na partida. Certo. O cara matou todo mundo. Mas quem vai dentro dessa porra é o champs. Certo. É isso aí, galera. Deixa seu lag favorito. Se inscreve no canal. É nóis. Demorou? Demorou, 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 demorou. Falou. Tchau. 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 Tchau.